A Corte, Tânia, Clé e Daniela Rojas, do Chile. Estão chegando mais duas. Acá, está na volta. Então vamos lá. Avisado aqui o seguinte. Atenção, meninas. A largada será dada na sirene, como sempre. Quem queimar a largada será desclassificada. Espero não fazer isso com ninguém. E outra coisa importante. No final da reta, vocês farão a volta de 108 graus e passarão por aqui, pelo lado de cada tela. Então prestem atenção ali no clube. As baterias são quase 20. Então, no final da reta, está tudo demarcado. Vocês vão fazer uma volta de 180 graus e partir para a pista. São três voltas, ok, meninas? Três voltas. Bem-vindos ao circuito Shimano de Chocter. Patrocínio Shimano. Atenção, atletas, para a largada. Dada a largada, a categoria elite feminina. As melhores do Brasil. Atletas da Argentina, Chile. Estão aí disputando. Passando na liderança da primeira curva. Noelia Rodrigues, atrás, Roberto Estúdio, da Grameteli. Jorência. Categoria elite feminina. Pau comendo aqui, meu. Que não tem criança, não. Só tem moça grande. Vamos acompanhar que é a Roberta. Já toda a troca-frase da Noelia. Vamos lá, Jane. Vamos lá, Jane. Roberta, Noelia. Roberta na frente. Noelia em segundo. Noelia em quarto. Noelia em quarto. Roberto Escapada, para a última volta. Roberto Estopa. Noelia Rodrigues, mandando ver. Em quarto, Erika Gramicelli. Vamos lá, e a Roberta conseguiu. Roberta, Estopa. Escapada na frente. Pau comendo aqui com a Noelia. E a brasileira. Brasileira na frente agora. Noelia em terceiro. Noelia Rodrigues da Argentina. Erika em quarto. Ela que é atual campeã. Na Copa Internacional do Menor 201. E a campeã Adriana Nascimento. E várias vezes. Noelia Machado passando. Campeão do ano passado. Vamos lá. E agora a nossa querida, queridíssima. Jane de Jesus. Guerreira. Olha aí. Brilhante, moça. Vamos aí, vamos aí. Última volta, vamos lá. Aqui nessa grande final, hein. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, Bruno. Vamos lá, Bruno. E a Bruninha torcendo lá. Êêê, Bruno. Êêê. Tá certo. Roberto Estopa escapado na frente. A Bruninha torcendo muito a Roberta das outras atletas. A Erika que tá chegando na Noelia e na Daniela. Pra fazer o ataque final também. Vamos ver, pessoal. Roberto Estopa escapado em primeiro. Vai levar. Ximano Short Track. Segundo e terceiro e quarto. Pau tá comendo. Olha aí, olha aí. Olha que lindo. Olha aqui, ó. 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 Ó o Pega. Ó o Pega, ó o Pega, ó o Pega, ó o Pega. Agora vai. Gente, agora vamos ver o que vai acontecer. A gente tá no segundo, terceiro e quarto lugar. A Erika. Vai, Erika. Atacando agora a Daniela Reus, hein. Olha a Roberta. Firme pra vencer. Roberta Estopa, grande campeã. Grande campeã. Grande Roberta. O circuito Short Track é de espécie na mão. Ó o pé, 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 ó o pé. Daniela, Erika e Noelia nas meio, menos de meia roda, hein, pessoal. Nossa Senhora, que pega nervoso. E aí a quinta colocada, Florencia. Do Chile. Do Chile. A Silvia Juliana, parabéns a todas as meninas aí da Elite Feminina. É uma brilhante prova. Disputa intensa, numeral 201, agora Adriana Nascimento passando em sétimo lugar. E a Jane. Oitava colocada, numeral 209. Vamos, Jane, vamos, Jane. Vamos, garota, vamos, garota. Jânio Maria de Jesus, numeral 220, 222 e 212. Agora o numeral 208, 223, 214. Vamos lá, categoria Elite Feminina. Resultado oficial. Roberta Estopa foi a grande campeã. Ela que é de juiz de fora. Segunda colocada. Colocada. Segunda colocada. Daniela Rojas Menezes. Ela que é de Coquimbo, no Chile. Terceira colocada. Érica Gramicelli, de Belo Horizonte. Quarta colocada. Noelia Margaria, de Põe nos Ares, Argentina. Ela que acha que é de Tucumã. Se eu estiver enganado, ela me corrija depois. E a quinta colocada. Florencia Espineira, de Santiago, do Chile. Essas foram as cinco primeiras colocadas. Fiquem atentas. Daqui a pouco nós estamos chamando aí para a premiação. Lá ao lado da tenda da Shimano. Ok, pessoal? Bom Dia, Thiago. E aí 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 E aí